Uma confusão no plenário da Assembleia Legislativa envolveu xingamentos e empurrões hoje e pode virar até representação no Conselho de Ética. Os deputados estaduais aliados de Jair Bolsonaro ficaram incomodados com uma declaração da deputada Olivia Santana do PCdoB. Ela disse em discurso que o bolsonarismo incentiva o estupro, em alusão ao projeto de lei 1904, que prevê penas maiores para mulheres que realizarem aborto. O deputado Diego Castro, do Partido Liberal, chegou a pedir ao presidente da casa que a declaração fosse retirada dos registros. Em seguida, Rosenberg Pinto e Marcelino Galo, ambos do PT, começaram a discutir com Diego e também com Leandro de Jesus, que também é do PL. A partir daí houve essa confusão, empurrão, xingamentos, tumulto, que exigiram a ação de colegas para tentar dissolver o que viraria uma briga generalizada. Tiago Correia e Pablo Roberto, ambos do PSDB, atuaram para evitar trocas de socos. Após o episódio, Diego Castro chegou a informar que vai acionar o Conselho de Ética contra Marcelino Galo por uma suposta agressão física. Depois que tudo passou, os deputados Diego Castro e Marcelino Galo deram as versões sobre esse episódio ao repórter João Brandão. Eu estava agredindo duas deputadas, duas deputadas de mulheres em dedo e riste. E o Rosenberg partiu em defesa dessas deputadas, como é uma obrigação dele fazer, como líder de bancada. E ele também vendo as mulheres sendo agreditas daquela forma, e ele reagiu. A deputada fez várias ofensas mentirosas, inclusive diz ela que eu ameacei, eu quero que ela me prove onde está a ameaça a ela, como sempre se vitimando. E o deputado Marcelino Galo partiu para cima da minha pessoa, empurrando, agredindo, como o vídeo mostra claramente, uma postura que com certeza fere o decoro parlamentar aqui dentro dessa casa. Obrigado. Obrigado.